Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje mais um game pra vocês! E nós hoje vamos fazer um restaurante que serve comidas do mundo inteiro. E aí? A gente primeiro tem que selecionar aqui o estilo do nosso restaurante. Esse aí parece um restaurante de churrascaria, aquele lá. Esse aí parece o quê? Fundir. Não, restaurante de... Fundir, olha ali, é bem... Será? É, tem cara de fundir. Esse aí tem cara de ser um depósito do restaurante. Esse aí tem cara de ser restaurante da beira da praia. Esse é de pizza. Esse é chique. E esse, não sei. Esse é bonito, eu gostei desse. Ah, vamos. Eu mais gostei. Meu Deus! Agora a gente vai escolher a comida que a gente quer servir no nosso restaurante. Eu acho que tinha que ser japonesa, não? Não. Ai, Laura, eu gosto de comida japonesa. A Laura vai querer italiana. Cadê? Não? Massas? Não quer? Vai, Edu. Ó, pizza, espaguete e vários outros pratos. Você não quer? Vamos esse. Uai, gente, tô louco? Pronto. Nossa... Nossa... Nosso restaurante é um restaurante de massas. Pizzarias. Uma mesa para dois, por favor. Ai, meu Deus. Já vai? Vai, moça. Vai. Tem aqui a mesa, ó. Garçom, garçom, funcionário. Ai, Laura, foi a mesa para dois. A Laura vai nascer na mesa do funcionário. Ótimo. Obrigada. Mostrou o caminho, né, Laura? Vamos ver, Keijo, que a gente precisa contratar funcionário, hein? Tá, te pago. Como que te pago? Vamos contratar esse. Pronto. Deixa ele. Chefe aprendiz. Já tá ótimo. Garçom. Vamos contratar um garçom também. Como é que a gente vai servir sem o garçom, né? Então tá. Pronto. Cozinhar. A gente tem que cozinhar. Boa, Laura. Nós somos aqui as donas do restaurante, pelo amor de Deus. Nossa senhora. E o garçom, ó. Dele servir. Dele servir. Vamos deixar ele fazendo aí. Vamos ver o que a gente mais pode fazer, Laura. Ih, ai, ai. Tem que comprar mesa. Mesa. Cardápio. Ó, dá pra gente comprar coisas do cardápio. A Laura comprando pela beleza. Ô, meu Deus. Gente, como é que a gente compra a mesa? Opa. Ó lá. Dinheiro. Recebemos dinheiro por isso. Só que a conta... Restaurante. Será que não é aqui, Laura? Ah, não. Aqui, ó. Escreva o nome do restaurante. Escrevei. Laurinhas. Laurinha Massa. Laurinha Massa. Aberto. Bandeja de garçom. São coisas pra gente poder comprar, ó. Propaganda. Aumenta o nível do cliente. Pagamento em cartão. A gente não tá disponível ainda. A gente precisa receber dinheiro. Olha aqui, ó. Olha aí. Ele tá queimando a pizza. Senhor, bom Jesus. Que é isso, moço? Ô. A gente vai ter que fazer pra ele. É o jeito. Ai, Laura. Não foi uma boa ter contratado ele. É, mas a gente ganhou 12 reais. Pô, é aquele tanto de pizza que a gente fez. Cozinhando na base da raiva aqui. Comida feita com amor, Laura. Não, Laura. Não vai comprar nada, não. A gente tem que evoluir esse chefe que tá mal. Isso aqui tá ruim. Olha lá, deixa eu queimar a pizza. Miserica. Olha lá, ele tá fazendo agora. Era só ele passar do level zero. Ah. Glória a Deus, meu senhor. Será que ele vai tirar agora? Vamos ver. Ele vai queimar. Não, não queimou. Ai, ótimo. Aí, ótimo. Pronto, ótimo, ótimo. Agora a gente pode pensar no resto. Será que a gente tem que ir pra fora comprar? Hum, não. Tem ali no Ikea. Ô, meu Deus. O que é Ikea? É tipo uma loja de imóveis. É que nos Estados Unidos é com I, né? Não é com E, mas é uma loja de imóveis. É IKEA. É IKEA. É isso mesmo? Ai, tem mesa aqui, ó. Ufa, eu quero. Ixi, não temos dinheiro, Laura. Vamos ter que voltar a trabalhar. Ah, ver quantas estrelas a gente tem. Só isso. É que a gente tem a avaliação dos nossos clientes, né? Olha lá, a avaliação dos alimentos, da decoração. Hum, uma pessoa deu zero. Então bora. Então bora arrumar esse nosso restaurante aí que eu quero ver quem vai dar. Ô, moço. Por que a gente não tira o nosso dinheiro aqui? Graças a Deus que ele não tira, né? Ué, mas depois ele dá pra nós. Agora dá pra comprar uma mesa? Não, a gente tem que chamar cliente, né? Não, não, Laura. Um influenciador acabou de entrar no seu restaurante. Pode comer. Ah, Laura sumiu na mesa. Não, Laura. Desce daí. Obrigado. Olá, olá. Vai, senhor. Vai, moço. Cadê? Tá fazendo, tá fazendo. Tá sem comida. Vamos evoluir ele? Não, não dá pra evoluir. Não, não é o garçom. Não é o garçom que eu quero. Vamos comprar um funcionário novo? Um chefe novo? Vamos? Não, mas esse é um gerente. Ele vai dar ordem nas pessoas que se tiver parada vai ajudar nós. Ó, Laura, empreendedora é ela, gente. Melhor. Não, Laura. É zero dinheiro. Deixa quieto. Vamos contratar um novo chefe. Vamos juntar dinheiro, vai. Mas olha aqui, ó. Não tem comida. Não tá fazendo nada. Ih, ai, ai. Será que a gente precisa comprar comida, então? Aqui, ó. Modo de construção. Como é que eu cliquei nisso aí? Aqui? Ah, aqui, ó. Mesas, cadeiras, decoração, construção. Não, depois. Depois, primeiro, a gente não tem dinheiro, a gente tem que comprar comida. Mas a gente tem que comprar comida. Nossa, as pessoas estão com fome. E agora? Ó lá o influencer. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. E agora? Como é que a gente vai comprar comida? É aquela menina que eu queria. Loja. Loja. Comida. Tá aqui, é comida mesmo. Não, aqui, comida, comida. É porque eles não tinham pedido, por isso que não tinha comida. Ah. Uh, que susto. Então vamos comprar mesa. O dinheiro tá aqui. Então vamos comprar mesa, vai. Calma, vai dar tudo certo. Eu e a Laura pra montar um negócio, olha. Vamos comprar mesa. Mesa. Mas vamos lá pra dentro, não? Vamos lá pra dentro. Entra. Vamos. Tá, vai. Põe uma mesa aqui, vai, por favor. Vamos comprar mais barata? Vamos, eu acho também. Concordo, Laura. Até porque a gente nem tem dinheiro pra comprar. Mas vamos comprar essa aqui mesmo, 50 reais. É baratinha, boa. Super funciona. É só 50. Cadeiras. Vamos comprar mais barato também, né? Uai, mas é poltrona. E essa? Nossa, não temos mais dinheiro. Chega. Volta. Uai, cadê a cadeira? Temos mais dinheiro, sim. Os clientes vão embora, misericórdia. Sai daí, Laura. Você vai acabar com o nosso estabelecimento. Olha só. Tá ruim. Nosso restaurante, péssimo. Oi. Uma mesa pra dois, por favor. Vem a senhora daqui, ó. E agora? Vai pedir o quê? Senhoras e senhores. Elas. Aham, então. Gente, aquela hora tava todo mundo servindo tanta comida. E agora? Cadê as pessoas daqui, gente? Vai dar pra ficar de noite? Ah, não sei, viu? Tá mal, eu acho. Tá muito devagar esse restaurante aqui. Vamos comprar mais garçom. Mais garçom? Não faz efeito. O problema é que a gente precisa de clientes. Será que a gente comprar uma placa de... Lá fora? Lá na loja? Ai. Se a gente for lá na loja e comprar uma placa... Tipo uma placa dizendo assim... Que a água tá aberta. Olha, o que que é isso aqui? Será que é um restaurante de outra pessoa? Vamos ver. Vamos entrar. Olha, ele tá comigo também. Chamou uma outra pessoa. Tem uma inteira de... Oh, meu Deus. É um coisinho de que esse aqui, será? Ó. Olha quanto ele tá ganhando. Olha que ele tá com 0,7 estrelas e tá ganhando 39. Por que nós estamos ganhando 12? Tá mal, hein, Laura? E nós, ó... É 0,7. E nós temos 0,7 estrelas. Por que que a gente... Olha aí. A gente consegue pôr mais coisas. É só pagar? Não. Não é. Tá bloqueado pra gente por algum motivo, ó. Aí a gente só tem pizza. Tá vendo ali, ó? Só pizza. E daí quando duas pessoas comem, come só 6 dólares e é isso. E a gente vai indo. E vai que vai. Bom, pessoal... Então ele deve estar vendendo alguma coisa que é bem cara. Ele deve estar vendendo ou duas coisas que é mais cara, entendeu? Quanto que é 7,7 que eu esqueci? 14, ué. Não, ele tá vendendo da 39. Então. Então é muito mais. Bom, pessoal. Mas então o vídeo de hoje foi esse. A gente tem que ir evoluindo e passando dias. Provavelmente só com dias completos. Olha, já passou dois dias. Dois dias. É com dias completos que vai passando e vai evoluindo o chefe. E vai aumentando o... Vai liberando coisas pra poder vender mais caro. E é isso. É bem legal. Mas tem que ter... Paciência. Paciência. E é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Bye, bye. Like, like, like. Te amo de coração. Tchau. Tchau. É bom, mas eu acho que se fosse comida japonesa ia ser mais caro. É. Beijo. Tchau. Tchau.